Esse cara tá vivo? Nossa, eu tomei um sustão aí, mano. Quem é raiz, velho? Quem é raiz? Cês lembram desse clipe, mano? O bagulho tá muito cabuloso, mano. Não, Watch F4. Não vou jogar, não. Vai se fuder, velho. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Caralho, mano. Que jogo de filha da puta, mano. Tô vivo? Eu tô vivo? Pô, vou chamar o Yoda pra jogar esse game, mano. Ele é antigo, mas eu acho que vai ser da hora, mano. Porque ele não jogou e eu também não, eu acho. Tinha que chamar mais uns dois caras que não jogou ainda. Juqueira. Mano, Juqueira, velho. Juqueira é foda, mano. Nós chamamos ele pra jogar Outlander. O Juqueira, ele só quer saber de Lawzinho. Ele fala... É foda, mano. Se você convencer o Juqueira a jogar um game, mano, tem que ser algum jogo que, tipo, mano, tem que farmar. Aí você manda uma mensagem pra ele e fala... Aí ele joga. Onde atrás de você? Morreu, Renatinho. Toma! Esse cara joga bem, hein, mano? Parabéns, viu, Kiana? Parabíssimo. Toma! Oh, shit! God, seu filho da puta! Toma esse dive, caralho! Se falar que não foi calculado, mentiu, mano! Que dive, mano! Que dive! Se os pro players de ser melhor assistisse minha live, o campeonato ia ser 20 vezes melhor. E aí, morreu. E aí, morreu. E aí, morreu. E aí, morreu, não. Que cara bom. Burn, motherfucker! Renatinho joga mó bem, mano. Isso aqui tá com cheirinho de merda. Tá bem que a Nidalee não me dá gosto. O oponente honrado. Mano, é boquinha santa, né, velho? Imagina lá, rouba. Eu tava pro PC aqui, ia dormir. Que cara bom. Ai, merda! Seu filho da puta! Morre, praga! Ruim. Ué, ele tinha a flecha ainda? Eita! Tá perdido, padrinho? Perdeu o caminho de casa? Armou! Bem na torre! Piranha. É, a famosa jungle diferença, né, velho? Quando um jungler é superior a outro, é isso que acontece. Pior que minha tosse, mano. Você que tá vendo a live aí, fazia 5 anos que não vi a live. Ela tinha passado, só que eu tô tomando... Eu tomei friagem, mano. Aí deu uma zaralhada. É covid? Não, não é, mano. É que eu vou treinar sem camisa, aí bate um vento gelado e aí zaralhou tudo. Ah, meu Deus. Deus meu. O cara viu. Xeréculis. Que se é um bom, velho. Caralho, mano. A gente vai perder porque a gente tá full AD, velho. Bom, o bot dos caras não fez tab. Tem game. Eu de saio. Eita. Aí tomou mais 18. Eu vou lançar o... A Last Whisper aqui, rapaziada. Os caras vão fazer muita armadura lá. E tem smite, porra. Não, 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 não. Pro da puta. Prolei. Brenou, muito obrigado pelo sub, meu parceiro. Brenou. O cara, brisa do cara, Brenou. Segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, Brenou. O cara é um gênio, né, velho? Como faço pra esquecer de mais de quatro anos juntos morando? Tu já ouviu falar nos homens de preto? Procura eles e pede pra eles apagar sua memória. Então tu é bravo. Ó, flechou, God. Ó, flechou. Hum, aí é pegado, hein? O cara não morreu. Eita, o acidente. Calma. Flechou bem pra caralho, hein, Nami? Puta que pariu. Flechou bem pra caralho, é o Challenger. Fala a verdade, o chat da madruga é muito superior. Sim, com certeza. Caralho, que som da hora, pai. Mano, eu não sei o que aconteceu com o meu Spotify, mas ele tá botando umas músicas boas aleatórias pra tocar, velho. Não, trola não, família. Boa, time. Ninguém morreu, God. Ziquei. Chaco com o Tiamat presta? Não. Ó, tá vendo esse Afélio sozinho? Eles tão vendo que eu tô vendo isso e ele tá com cover ali. E é por isso que eu vou dar B mesmo. Nossa, ele tava sem cover. Meu Deus. Esses caras são muito ruins. Ninguém vai dar cover pro coitado ali, velho. Tô contando que os caras sabem o que tão fazendo, só que os caras não sabem o que tão fazendo. Surfei. Boa, Afélio. Joga sozinho aí, seu arrombado. Mano, eu me matei, velho. God, toma. Aqui é outra. Caralho, velho. O cara tá batendo com 2.5 de ataque speed de canhão? Caralho. Como que o cara me viu? Com os olhos. Acabou minha invisibilidade. Ele tava de olho aberto, aí ele me viu. Se ele pisca ali, eu tinha mais um tempinho, mas ele não piscou. Trolou. Trolou. Afélio's free hit. Tapa. É o Pimpas, né, velho? O Pimpô é isso. GG fácil. Full AD, mas jogamos certo. Aí, deu bom. Vamos já. Foda-se. Não saiam. Assistam o Ad. 3, 2, 1. Ad. Zata. Com o Raul Renanzinho. Cagou a muito.